Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. No vídeo de hoje, trago para vocês aprovar a escalação do Flamengo para o jogo contra o Internacional. Mas antes de irmos para o vídeo, quero pedir para você que se inscreva no canal e deixe o seu like. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo! Nesta quarta-feira, Flamengo e Internacional se enfrentam às 21h30, hora de Brasília, no Maracanã. Na quinta colocação, o Mengão encara o vice-líder e pode diminuir a distância para o Inter em três pontos se vencer os gaúchos na 30ª rodada do Brasileirão. A escalação do Flamengo é a principal. O técnico Dorival Júnior conta com os retornos de Léo Pereira, João Gomes, bem como Mateuzinho, que estavam suspensos e agora o time está todo disponível para jogar. Com isso, Dorival Júnior deve escalar o time das Copas para essa partida. No jogo seguinte contra o Cuiabá, no próximo sábado 8, é quando o mais querido volta a poupar seus principais jogadores. Isso porque, no dia 12 de outubro, o time começa a disputar a final da Copa do Brasil, jogando a partida de ida da decisão. Portanto, a provável escalação do Flamengo para essa partida deve ter Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Évento Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui! Tchau, tchau!